Eu durmo 5 horas por noite. Todo trabalhador quer ter o direito ao emprego. Todo trabalhador quer ter direito a uma casa. Todo trabalhador quer ter direito à alimentação necessária. Todo trabalhador quer ter direito à escola. Todo trabalhador sonha seu filho ser doutor. Todo trabalhador sonha em poder dar à sua família o melhor possível a nível de condições de vida. Todo trabalhador sonha em poder comprar um presente de Natal para o seu filho. Todo trabalhador sonha em poder comprar um presente no dia do aniversário. Todo trabalhador sonha em poder no dia da criança, por menor que seja, dar um presente aos seus filhos. Esse é um sonho. Esse é um sonho pequeno. Esse é um sonho que não é nada para quem trabalha a vida inteira. Este é um sonho que não deveria ser nada para quem trabalha 240 horas por mês. Este é um sonho que não deveria ser nada para quem trabalha de sol a sol. E por que que não podem fazer isso? Por que que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista, arcaico, aonde meia dúvida pode tudo e a maioria não pode nada. A campanha de Lula cresce nas ruas, nos encontros com o povo, nos grandes comícios e empolga as multidões. A força da candidatura de Lula está em suas profundas raízes populares. Ela se apoia no movimento de milhões de trabalhadores das cidades e do campo, nos sindicatos, nas organizações populares. Tudo isso e muito mais na tela quente da sua. Lula, 1988, Chico Mendes, ainda vivo e desconhecido, continua sua luta pela preservação da Amazônia e pela sobrevivência dos povos da floresta. Ao lado dele, olha só quem estava lá. Lula lá! Viajando de barco pelo Pantanal, Lula ficou impressionado com a riqueza natural da região. Eu acredito que o dia que a sociedade brasileira conhecer a importância do Pantanal, a sociedade brasileira vai assumir a luta pela preservação do Pantanal. E assumiu um compromisso de defesa do Pantanal. Nós da Frente Brasil Popular precisamos assumir a responsabilidade perante o povo brasileiro de que isso aqui tem que no mínimo ser tombado, de que isso aqui precisa no mínimo ser preservado, de que nós poderemos tranquilamente criar aqui o Instituto Ecológico, pensando num futuro bem próximo, criar uma universidade ecológica para evitar que haja pesca predatória, para evitar que haja caça predatória, para evitar que isso aqui seja transformado numa indústria de exploração que leve ao fim a extraordinária fauna que representa o Pantanal. Veja o encontro de Lula com o povo do Nordeste. Semana passada, a comitiva da Frente Brasil Popular esteve na Bahia. Quarta-feira, Lula e seus companheiros foram recebidos festivamente em Ilhéus. O povo de Itabuna não fez por menos, foi às ruas receber Lula. E em vitória da conquista, houve um grande comício. Em Feira de Santana, não havia previsão de comício, mas o povo se juntou na praça para ver e ouvir Lula, e acabou em comício. No dia seguinte, Lula visitou as cidades gêmeas Petrolina e Juazeiro, na divisa de Pernambuco e Bahia. À noite, Garanhuns recebeu calorosamente seu filho mais ilustre. Lula, 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 Brasil! Brasil, Lula, Brasil! Lula, Brasil! Lula, Brasil! Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá, um Brasil criança. Na alegria de se abraçar. Reforma agrária é o Lula mesmo. Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Aqui começa a reforma agrária no Brasil. Em 87, 35 famílias de trabalhadores rurais sem terra chegaram a este local, conhecido como o assentamento do holandês. As famílias se ajeitaram nesses barracos e começaram a trabalhar. Em menos de três anos, os trigais tomaram conta da região. Hoje, 550 hectares estão cultivados. O resto é pastagem, onde são criadas 300 cabeças de gado. Afinal, o começo de uma vida com dignidade. Nós vamos fazer a reforma agrária porque é a única forma de desenvolver esse país. Gerando milhões de empregos, gerando uma quantidade enorme de produção, barateando alimento, gerando habitação, gerando felicidade. Com sinceridade, lula lá, com toda certeza. Filhos ingratos, caso verdade em um capítulo. Este é filho deste. Este é pai deste. E todos são filhos deste. Tadinhos. Por mais que eles não queiram, são tão parecidos com o pai. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas. E registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do Estado. O único pronto-socorro do Estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Como ela utiliza muito lá, aplicando a aplicação de soro, né? Aí ela traz e esteriliza de novo e utiliza aqui no paciente, que é uma coisa errada. Isso aqui é descartável. Depois que usada, tem que ser jogada fora. Isso aqui que você está vendo hoje, com esse buraco aqui, foi de onde cair um rato em cima de um paciente aqui, durante uma cirurgia. Ar-condicionado não funciona. As cirurgias são realizadas com as janelas abertas, à luz do dia, com a ventilação externa. Contaminação total. Essa foi a situação em que o Estado foi deixado pelo ex-governador Collor de Mello. E não foi por falta de verbas. Em 1989, até agosto, Alagoas recebeu mais de 30 milhões de cruzados novos para a saúde. E não se sabe onde foram aplicados. Atenção, eleitor. Existe um candidato que fala uma coisa e, quando foi governador, fez tudo ao contrário. Veja aqui como ele deixou o seu Estado. A mortalidade infantil continua entre as maiores do país. As verbas recebidas não foram aplicadas na saúde do povo. Nenhum corrupto foi punido. E os marajás continuam todos lá. Estas imagens são da favela do Brejal, em Maceió, capital de Alagoas. Aqui moram duas mil famílias em condições desumanas de vida. Cercadas por esgoto a céu aberto, sujeitas a constantes inundações, vítimas da fome e das doenças. Você mora aqui há muito tempo? Já está com uns 20 anos. E é sempre assim? É, sempre assim. Encheu d'água, essa danação d'água, os meninos doentes morrem. Aquela é a pior danação. Quem são os responsáveis pela miséria do povo de Alagoas? Há mais de 40 anos, a família Collor de Melo faz parte dos grupos poderosos que dominam Alagoas. O herdeiro da oligarquia, Fernando Collor de Melo, já foi prefeito biônico de Maceió, deputado federal pelo PDS e governador do estado com apoio de Sarney. O governador Collor de Melo não fez nada aqui pra ajudar. Pra nós aqui não. Nada pra nós. Prometeu o mundo e o fundo e não deu nada. E nem vai dar. Um domingo de festa em Brasília. Foi uma grande manifestação da Frente Brasil Popular em apoio à candidatura de Lula à presidência. Duas mil pessoas subiram a rampa do Congresso. Em frente aos palácios, o balão da campanha de Lula encheu de pressa e tomou conta do céu da capital federal. O povo formou o mapa do Brasil e ainda sobrou gente para compor o nome de Lula. Mário Amato, o principal dirigente dos grandes empresários, inconformado com o crescimento da campanha de Lula, tentou levar a população ao pânico, dizendo que com a vitória de Lula, 800 mil empresários deixariam o país. Foi repudiado pelo povo. O que você achou das declarações do Mário Amato, quando ele disse que se o Lula fosse eleito, o Mário Amato e mais alguns empresários fugiriam do Brasil? Acho que é um ato de terrorismo, acho que isso não ajuda a democracia. Rede Povo apresenta o último trem para Paris. Uma história mal contada. Mário Amato diz que Roberto Marinho vai sair de avião. O Lacer de Moraes vai sair de barco. Roberto Cardoso Alves vai sair de iate. Luiz Eulálio Vidigal vai sair de trem e todos vão se encontrar com Naje e Narras em Paris. Senhor Mário Amato. O povo brasileiro vai ficar. E junto com ele, todos os empresários patriotas interessados no progresso do Brasil. Mil novecentos e oitenta e oito. Assembleia Nacional Constituinte. Os partidos populares se unem para defender os interesses dos trabalhadores. Conquistam o direito de greve, jornada de quarenta e quatro horas e outros avanços. No plenário, lutando por tudo isso, olha só quem tava lá. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, brilha uma estrela. Fortaleza, Ceará. Cinquenta mil pessoas participaram do comício de Lula no sábado passado. Foi o maior comício na história de Fortaleza. Maior até do que o comício da campanha das diretas já. Brasil, urgente, Lula é presidente. Quarta-feira em Belo Horizonte. Uma multidão de sessenta mil pessoas no comício de Lula. Há muito tempo, Minas não via uma manifestação tão vigorosa. Lula embolga o Rio de Janeiro. Cem mil pessoas lotaram a Cinelândia. E aí E aí Obrigado.